É para vir aqui a NN, shhh, NN. Malta. Fazer old até aos 40 segundos. Um de vocês tem de vir comigo até aqui. Não piques, Azul. Um de vocês tem de vir comigo até aqui. Vai o azul. Vai. Um, três, dois, um. Avasse. Avasse é longo. Vai, 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 vai. Vai, bomba. Ai. Tô dois, o que é fácil. Escondo-te. Eu fico no long. Não vou rush. Ok, vou ficar aqui. Também vou. Escondam-se, escondam-se, malta. Tô aqui atrás. Olha, tá um long. Dois. É da tua. É da tua. É dois da HP também. Agora vocês comprem a Mac-10. Tudo Mac-10. E tudo Rush-B. Vamos para. Era MP-7, não é? É. Sim. MP-10. Vamos para o Zul. Vamos para o Zul. Vamos para o Zul. Onde agora? Ixi. Alô, compraram o quê? MP... A pá, comprei P90 ou MP10. Vamos comprar a Scout. Como é que é agora? Agora vamos short e longo. Onde aparece a부터. Vamos para o Zul. Tá bom, mas o Alô. Vamos láinha de novo um macie, não é só. Dropa o show, não é só nem um makie, não é inadvertido. Vando logo ne input. Vando logo, hovercando. Terminando. Ixiap. Ah, a pena da foro e o colento é maravilhoso. Eu tenho a bomba na mão que é para apontar rápido. Ah tá. E agora esconda-se outra vez, um que vai para o dolo, um que vai para o dolo, um que vai para o dolo. Ah e um que vai vir por short, que ele passou agora para... Ah sim sim, esconda-se. Ta ai um já short. Não takes. Não takes, não takes. Vem. Ta mais um short. We are going to do this. I'm going to do this. Ow. I'm going to do this. Where? What? How did he kill me? He jumped on the short. Look, I don't want to do this. We will defeat the mercenaries. I don't want to do this. Mãe ta agora agora... Smokaram. Então é isso mesmo. Vają 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 vall um rápido. Vają rápido aqui tem comigo. Todos, todos. Vá, bora. Sempre é correto. Não para. Não para. Bora. Bom vamos, vamos derrotar bomba Vamos derrotar bomba Azul, 1x Eu sou uma na priga, ia assim com ele Olha, vou tentar pegar a B, não? Vou ficar aqui antes do tunel Vamos a fazer com o amarelo Há um mito? O que fazemos? Vamos, 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 vamos Ah, não estou subterindo Ah, um window Não estou subterindo 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 Eu não ia para o granado Vou mostrar a dinheita que vocês tem Comprei Agora vamos fazer mito b Mida to b Vejam todos comigo Aqui pelo Tunel Chegam aqui a parte do Tunel Enion O que você quer dizer? Vá para a gente, eu estou de junto Eita, eita... Esses caralhosmos é meio gérminho É o ato é toda gérminha Mas desde... Não vai, não vai Não vai, não vai Não vai Vai, 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 vai. Para lá morrer vão? Epá, isto está sujo de roda, meu. É que eu vou tentar aqui abrir. Eu não estou indo para entrar, não é? Não, não. Queres alguma coisa da games ao teu dinheiro? Ouça-me a capa Mas eu tenho cheias, eu tenho entrevista Ah, agora já foi O Portuga está cheio de dinheiro Portuga, a M&MD, o R-Game Estamos pro partes 1 2B, smoke mid Ai eu tenho a bomba Ai sai fora meu Eu não vou ficar sozinho Quem quer para dropar a bomba outra vez? Não, parem por mim, como diz o outro Como ficaste junto à porta não? Nunca era um... Mas ninguém vê Um... 7-2 para mim Como é que é? Mas eu vi todas a jogar mirados Estás a ver... Eu não estou a ir todas Como é que é? Não estou a ir todas, já não é mesmo Amarelo Não sei, não sei, não sei Não sei 1, 2, 3B Smoke mid Eu posso Eu acho que eles já sabemos Estamos aqui Base afora não É a bomba É a bomba É a bomba Posso pôr o Smokey pegar na bomba? Tem outro Tem outro à tua direita essa bomba Esses são os 2, 3B Foda-se, tá um de cada lado? Direto meu, não há hipótese Eu nem sei quem foi agora Foi o Ingrid Sensei O Ingrid Sensei Desculpem lá meu, estão ali escondidas sem fazer um único movimento Ele ali, estão E sob tão bem isto porque não temos uma onda Mesmo como eles cheitam Vem Vamos 41 Vamos 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 O que é isso? Eu tenho a bomba, foda-se! Eu tenho a bomba. Estou a ver o que ele está. Um lower, ah não. Tem uma cadeira, tipo assim, mais ou menos. Um lower, um lower, um lower. Um lower, um lower, um lower. Um lower, um lower. Olha aqui no capo. Vaza, 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 vaza. Tem aquela... Amarelo, queres? Não, não gosto disso. Ah, eita. Olha, então vou experimentar, posso? Para não gostar de dinheiro. Vamos, vamos, vamos! Dois, ah, sem o carro. Estava 2B, mas para sem o carro. Não sei se passou mais ou não. Bem. For sempre, mas nunca mate. O que é que ele criou o quê? Ali que ele caiu por cima de fora. Ah, está claro. Ah, está claro. E o B já está? Ficando a olhar para a porta. Estou a olhar para o... Estou dentro do tono. Estou para CT. É o cheater, o supostamente. Que está vivo. Está... Tens uma arma fora? Vai aí. Dropa, dropa a mão para mim. Vai, 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 vai. Olha a bomba. É leve. É para entrar, Nian? Hum... Cuidado. Com menos um está lá. Alguém pode vir... Ver lower, só um. É que o A já está livre. É só para ele sair. O que? O A está livre. O A está livre. O A está livre. O A está livre. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Venha a bomba, venha a bomba. Estou a ir, estou a ir. Estou a ir, estou a ir. Estou a ir estou a ir. Estou a ir, estou a ir. Vou plantar para... Long. Estou plantando o bomba. A bomba foi plantada. Estou a Mulher. Eu estou ao longo, no pit, escondido. Eles estão no B. Oh, 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 dentro do túnel. Ai, eu tenho a bomba, não, não, não. Eu só quero encher nervos. É bom para ir cortar. O gajo deve ser, deve trabalhar no talhos. Vocês já repararam? No quê? Vocês estão sempre a fazer a mesma coisa? É, e eles depois habituam-se. Vamos entrar. Sei lá há quanto tempo é que o A já está aqui. E o B também. Ah, menos 65. Foda-se. Pá, vocês terão para o P7 e não plantou a bomba? Não, 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 não. Porque eles vão vir todos ali, de certeza. Não sei se estás a conseguir entender o que é que quero fazer. Fake, fake, tipo fake. Fizemos barulho no B, não? Fake, tipo fake. Cuidado de pita, agora recano. Vai a Niana agora ainda. 38 segundos. Desculpa. Não, eu não. Alguém, eu não. é tchau tchau e tchau e aí . 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 Ah não, aqui já não dá Dos 40 segundos aqui E a base aqui Vou fazer a tática dos 40 segundos E dentro Bem Olha vamos avançar então Vamos Cuidado no meu popito Que eu mando para o Bruno Só para ver se está lá a ver Smoke a CT Smoke a CT Smoke a CT Enganei-me no smoke Ele estava a ver Eu fui comer bom Vou ver CT Vou ver CT Vou check Está CT Ele já está basicamente morto Já matiu quase 5 Está CT Não 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 está papai Está aqui short Stop Não 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 está Não está Não está Não está Estou aqui para o B Alguém que veio a B comigo? Estão 10 long 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 Olha lá todos, olha a tua direita, mano. 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 Pensei que era o nosso, pensei que era o nosso. Eu fico short, André. Eu vou ficar bem. Eu vou ficar bem. Eu vou ficar bem. Eu vou ficar bem. Pronto, é cá porque foi. Tô aí. Cuidado. Um, B. B até agora nada. Espera, tá lá um ainda. Deve vir alguém aqui. Um limite. Olha-me para isto cá, filho. Cuidado. Eu vou estacar. Bem. Vamos botar o drop. Está no cais. Está no cais. Está no cais. O último. Bom papel da bomba, malta. Bom papel da bomba. Tá. Tudo bem, Isidado. Quando a bomba está drop, vai estar para o que a bomba vai defender a bomba. Encontre o bot Já tem um bot Um jovem bem Fica lá um milho Olha, mas vai lá não Pico Vou pôr incendiado ou não Que que faz miste? Não puxa mais Só tem que defender o bombecer Short Short Merda Mas é bem, temos a ronda Eles ficam felitos a chinar Até eu ficava Eles estão a jogar para brincar O que basicamente eles estão a fazer É provar que vocês são silvers Vocês e eu Pensando que nós já deu umas 3 Olha para isto Eu fico parvo Short Morre-te, morre-te portugal Quem é isso? Eu Não, não, eu estava a dizer Ele posso me ver que é para... Ele sabia onde é que ele já estava Só picar rápido e metá-la Para as portas longas Cuidado Short Top Top Não me puxem, malta Vocês defendam Vocês já têm que ficar... É sério O que foi isso? Toma o lado Ai, também aprenda a jogar Não, é com o amarelo Ah Full map, vamos Ih, as alas abandonaram Opa Opa Foo 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 Já estou passando a shot Já estou no bom para sair Já virou uma bomba É que eu não vi no mapa ainda. Bem, bem de lado. Recarrega. É deficiente. Não é deficiente, é saber jogar mano. Está bem sempre com faca, não é saber jogar também. É saber jogar, eles estão perdidos. Está bem. Desde o início, é tu, é verdade. Mano, não te desisto por mal, atenção. Também, tanto muito fácil. Desculpa, desculpa. Eu estou subindo. Eu posto para a esquerda. Tchau, tchau, tchau. Eu não quero Não quero Eu não tenho a AP 250 Bombalong Bombalong Ahhhh